Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, aquele cara acho que não me viu não, hein mano, aquele cara não me viu não, eu vou meter um sustão naquele cara ali, hein tio, eu acho que ele não me viu, vai parar o seguinte, hoje eu vou tentar ver a parada do L, vamos ver como é que funciona pra ter um helicóptero aqui, eu não faço ideia, vamos ver se é aquilo mesmo, vamos tirar aqui perto, oi irmão, oi irmão, oi, tá com registro em dia aí, tá mesmo, passa a identidade aí, vai, deixa eu dar uma olhada aqui que tem uns cara que fala que tá, mas não tá, foi na promoção do leite relâmpago, ah, você pegou na promoção ontem, é isso mesmo, Everaldo Pereira, pode ver, você pagou 10 mil né, entendi, pode ver, então tá tranquilo, pode continuar aí irmão, tá só checando aí que tem uns cara que fica pegando leite aqui e não paga não, tá ligado, a gente tem que dar um jeito nisso aí, pra ficar tranquilo aí, você viu alguém mais por aí, movimentação, tinha visto um caminhão aqui gigante, só que ele tá lá vendendo agora, pode crer, pode crer, vou dar uma verificada por aí, valeu aí irmão, mas toda hora ficam os caras rondando aí, tô vendo ali que chegou dois já, caralho, o cara vim pegar de Ferrari mesmo, essa Ferrari aqui, não foi convencido não, boa tarde, boa tarde, fala aí irmão, tranquilidade, esse aqui é o patrão aqui da parada, isso é o mesmo irmão, então mano, tamo querendo eu e ele aqui ó, arranjar aqui pra não conseguir pegar uns leite aqui, então mano, é vintão por semana, tá ligado, vintão é sério, quer jogar aí patrão, exatamente aí ó, conversa aqui com o cidadão aqui ó, segurança aqui da fazenda aqui também, chega aí pessoal, chega aí, vou falar com ele ali, eu falo com um aqui, fala com um aí que eu falo com um aqui, fica você aqui ó, de cabelinho, ô cabelinho, vem pra cá, aí fica um aí, outro aí, tá bom, tá bom, passa, passa, você quer, você tá com o dinheiro na mão, ou você vai passar pelo celular irmão, eu tenho no banco, mano, eu não tenho sacado, tem no banco, então só vou te passar meu número aqui, como é que é, 7049, traço, 0121, vinte mil por semana, aí o senhor tá tranquilo, tanto, tanto pegar o leite, quanto abater as vacas, aquelas que tão mais ou menos, tá ligado, não abate a qualquer vaca aí não, mano, você vê que a vaca tá mais ou menos, pá, tá boa né, mano, de leite, tem, tá boa, tá boa pra caralho, tio, me passa sua identidade aí, pra eu poder anotar aqui certinho, valeu, Lucas, bate, bate, tuce, é isso, 23 anos, pode crer, bate, tuce, entendi, irmão, já, 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 já memorizei aqui a parada, então tá livre aí, irmão, tranquilo, pode ficar durante a semana aí, beleza, tranquilo, tranquilo, mas você vai trampar de Ferrari, mano, cuidado de estragar aí nessa terra, hein, não, pô, eu tenho, eu tenho uma renozinha ali, pô, ah, pode crer, pode crer, igual aquele cara lá, né, eu só vim aqui que eu tava de passagem, aí eu fui ver se aqui se você tava aqui mesmo, tranquilo, irmão, de boa, seu amigo já deve tá acabado lá também, já vai vim, já, vou esperar ele lá, tranquilo, deixa eu checar lá, deixa eu ver com segurança se ele tem uma coisa pra me passar, que já é, já, já é inteira, né, tá tranquilo aí, o rapaz? Oi, patrão, é, que não, ele teve um probleminha também, é, tô vendo que ele tá meio perturbado, tá indo pra lá, tá tranquilo, falei, o senhor falou que o cara dava ali? falei, falei, falei já, vou ter que te passar o pagamento, posso passar domingo, hein? tá, já tem quanto acumulado, mais ou menos? Pô, deixa eu dar uma olhada ali, deixa eu ver ali na minha moto rapidão, tranquilo, se eu checar ali, qualquer coisa vai me dar um toque, eu vou pegar uma carona com ele, mano, se essa moto cabe dois, só tem uma dessa, tranquilo, vou pegar o caderno aqui, peraí, o que eu tenho aqui anotado, ô, patrão, são três clientes aí, 60 mil, vou te passar aí, não, tranquilo, vai juntando aí, que domingo você me paga aí, eu tenho que te passar também o pagamento, vai juntando aí, ah, ô, patrão, o pessoal tá falando que o senhor fez uma promoção aí ontem, é verdade? Fiz, fiz, sim, fiz, sim, só que eu esqueci de colocar lá no sistema lá, depois eu coloco lá, não, tranquilo, tem muita gente falando que o senhor autorizou aí, por 10 mil, eu fiquei desconfiado, não, foi só ontem, hoje ia tá normal de novo, foi só promoçãozinha, tá ligado? Não, tranquilo, então, você tá indo pra cidade ali, me dá uma carolinha ali, me dá uma passada aqui antes, e, logo mais, eu tenho que tá indo na faculdade estudar um pouco, tranquilo, vou botar o capacete aqui, que senão já sabe, não, pô, precisa não, que é isso, mas se a polícia bate nós aí, bate não, pô, relaxa, ô, patrão, tinha uns dois motoqueiros hoje fazendo o trilho aí, eu fui abordar, os dois deram fuga, só que antes eles davam fuga, eu consegui furar o pneu de um, tava tudo mascarado, assim, não tem autorização, né, irmão, vou assentar o raço, não, sim, pô, foda que essa moto aqui anda nada, ela é mais pra fazenda, no assalto ela não corre nada, o senhor ficou sabendo aí que o Rafa abriu uma empresa de segurança? Fiquei sabendo, e ele tá por aí? Pô, agora não, velho, acho que ele deve tá dormindo, deve entrar, ele deve aparecer de noite aí, né, é, ele aparece, acho que lá pelas oito e pouco aí, ele tá aí, pô, se o senhor quiser tocar ideia com ele, o senhor conversa com ele daí, entendi, é, tá entregue, patrão, valeu, valeu, é, por que esse GTR tá vermelho? Sai do carro aí, você tá, tá foda aí, paraiu, por que esse GTR tá vermelho, velho, eu nem mudei a cor do GTR, né, tio? Como assim, velho? Vou chegar aqui na polícia aqui, eu quero ver se eu tenho que falar com eles, cara, pra tirar a parada de piloto, velho, não sei ainda, cara, carteira de piloto, velho, deixa eu ver se tem alguém aqui pra conversar, velho, esse cara aqui deve ser americano, não vai ficar do lado de fora, né, tio? Hello, hello, alguém? Hello, 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 ué, não tem ninguém, ué, aí quebra eu, velho, carai, como é que eu vou fazer essa parada do helicóptero, velho, não é, acho que não é só comprar o helicóptero, tá ligado? Acho que eu tenho que ter o registro, mano, ou vou meter o louco e comprar o helicóptero e se dane o registro, não dá, né, eu tenho que ter o registro antes, pra dar uma ralada no meu carro, essa porcaria mudou de cor, mano, depois eu dou um jeito nisso aqui, o banco até trocou, ficou verde também, sei lá, deixa eu ver aqui, cara, olha na praça rapidão, só dá uma olhada no valor que a gente tem de dinheiro já, já tem a soma de 2 milhões, velho, tem a soma de 2 milhões e já tá com um dinheirinho, um dinheirinho bom, tio, deixa eu deixar meu carro aqui, rapidão, deixa eu ver aqui, quanto que tem, 1.941.000, velho, carai, nunca cheguei a esses 2 milhões, velho, tá doido, tio, que demora pra chegar a 2 milhões, hein, calma aí, calma aí que a gente vai pensar aqui, que a gente vai fazer, irmão, beleza, carro, meu Deus, o carro não sai do lugar, velho, tá doido, bicho, a porta tá abrindo sozinha, que que é isso, velho, não fecha, meu Deus do céu, velho, que que é acontecendo com o carro, velho, fecha a porta, a porta ficou dura, velho, fecha o desgrama, ah, mano, que que é isso aqui, cara, guys, eu acho que eu caí do servidor, mano, não tem como não, velho, não, não caí não, o cara chegando aí, que porra é essa, cara, a porta tá dura, velho, não fecha, ô, tá cego, caralho, porra, tá vendo meu carro aqui não, desgrama, ô, tá de balançada, né, mano, você tirou a porta do meu carro, vai ter que pagar agora, degrediu, tá que pariu, velho, mas que é doido, cara, arrancou a porta do meu carro, velho, mano, no céu, velho, mas que é doido, tio, chamou o Samu aqui, chamou o Samu aí? Nossa, tá malagado, mano, os caras tão me teleportando, chamou o Samu aí, velho, nossa senhora, que que é isso, velho, não tô conseguindo apertar a letra cá, velho, pra chamar o Samu, ah, estraga, fidelho, porra, aí quebrou pra mim, mano, porra, eu puto com o meu carro, o cara me enxerga e cai, velho, mano, como é que vai ficar parado a porta aí, mano? Não, não fui eu não, eu tô na CBR ali, ah, pode crer, mano, o cara tinha uma roupa parecida com a sua, cadê o cara aqui, fugiu, mano? Pai, tinha um cara caído aí, eu sumi, eu acho, porra, será que o Samu aí foi ele? Não, o cara bateu de moto aqui no meu carro aqui, mano, aí já era, arrancou a porta, cê é louco, vai ter que pagar o conserto, o cara caiu, mas o cara, cadê o cara, o Samu levou o cara, porra, eita, 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 foi uma moto, explodiu, já era, é o demônio, quero saber cadê o cara que abriu a porta do meu carro, mano, porra, quiser o conserto, baratinho, ó, também sou mecânico, tio, o negócio é o cara, a grana na porta, né, fio, claro, interior tá verde, deixa eu pegar a moto do cara aqui, qualquer coisa leva essa moto aqui vendo ela, ó, chamar a polícia, a polícia não tá aí, porra, não tem polícia na cidade, alguém me compra uma gasolina, caralho, vai lá no posto, porra, eu tô com, eu tô com, eu tô com um dedo de gasolina, não, o cara tá cheio de sangue aí na roupa, vai que praé, que que compra essa moto aqui ó, raridade da cidade, a moto aí ó, te dou 2 mil, te dou 2 mil, te dou 2 mil, te dou essa moto aqui ó, te dou essa moto aqui nela, essa aqui é a raridade caralho, só eu tenho essa moto aqui na cidade, cuidado com a moto do cara aí, meu mano, é, tem gente que é a moto do cara aí pra, pra pagar o prejuízo aí ó, vai ver aqui, ele vai ter que voltar pra pegar a moto, né. O Tonhão, quero falar com você Tonhão. O que que você quer tio? Quero falar com você. Fala minha boca ai mano, fala ai tio. É sobre o negócio dos carai. É sobre o negócio dos carai. Calma ai mano, quero reparar do meu carro primeiro aqui. Esse carro corre mesmo? Quero falar com você ai cara. Sim, sim, depois que eu vi revolver o negócio do meu carro aqui. Só traz e volta né carai. Beleza. O cara quer mostrar o negócio dele a você Tonhão, vai lá. Que alto seu ai Tonhão? Vai vai vai. Espera o cara voltar ai que arrancou minha porta ai. O cara arrancou minha porta ai com a moto dele ai. Pura véi, não sabe abrir uma porta. A porta tava aberta e o cara arrancou com a moto ai. Olha lá puta. Não tem mecânico não? Pera ai entra de carona, entra de carona. Pera ai mano, saiu? Eita porra. É que tinha que ser soco que tava muito duro ai mano o capacete. Entra ai. Entra na carona, deixa se passa pro motorista. Pera que deu bom dente aqui cara. Pera que é isso. Mentaliza Z aí. Deixa ver o cara pra me cobrar dele porra. Quem que foi o cara? Fala ai que eles cobram. Não sei, é o dono dessa moto ai. Ele caiu, ele bateu no meu carro e caiu de moto porra. E roubaram a porta, cadê a porta? Caralho demais. É, só foi o tempo de eu fechar o olho e os caras já levaram a porta também. Fica difícil, fica difícil. Não foi um cara de amarelo? Vem reparar a roupa dele. Não foi o gordão? Comeu tua porta, tava com fome. Ai eu já não sei. Vamo lá, vamo lá. Rápido. Aeee. Tá estacionando o que sabe ai ó. Nossa, bateu na minha moto, e ai? Caralho. Pô, tomo também aqui é a vaga de carro né, a vaga de moto é na frente lá. É, aqui não é moto não porra. Aquele cara não vai aparecer mais aqui não véi. Você tem que ver quem fez esse cara. É, bateu o moto. Prejuízo do caramba, olha só aqui mesmo véi. Puta que pariu véi. Foi logo um GTR né, se fosse um Celton. Nossa. Pô, foi mal, foi mal, foi mal. Puta que pariu mano. Pô, tava 3 metros de você mano. Que isso tio, meu braço tá, tá, tá elástico agora. Valeu gordão. Calma ai. Chama ai, chama ai. Chama ai. Minha cabeça. Não tem moto não caraiô. Tira a moto ai. Caralho foi do furo. Você é louco? Olha o frentista aqui. Frentista Zé Curubu carai. Chama ai aqui irmão. Vai esperar ai. Valeu ai ai. Pô, o cara ali tá malhando, tá malhando muito ali ó. Pô. Ô caralho, tira a moto dali pô. Não é vaga não. Acho que vai ter que colocar uma cadeira de roda e vai ter que colocar ele até lá. Pô, esse alguém tem cadeira de roda pra levar ele? Eu tenho, eu busco ali, pera ai. Já volto. Peguei, peguei, peguei. Deixa eu trancar o carro aqui. Ô cara é lutador de boxe. Carro, carro já dá mais mil, quer ver? Olha lá, não consegui entrar na porra do carro. Meu Deus do céu, velho. Calma ai, o cara trouxe a cadeira de roda ai irmão. Entra na cadeira. Sobe na cadeira. Você tá na cadeira ai ó. Sobe na cadeira, sobe na cadeira. Vai lá, você consegue subir na cadeira ai? Você tá na cadeira de roda mano. Tem que ir na pança. Ô, sobe na cadeira cara ai. Tá, tá fora da posição ai. Ô gordão, tá conseguindo pegar o cara ai não pô? Eu quero colocar ele no seu carro, gordão? Pera ai, eu tenho que subir na cadeira. É, acho que conseguiu. Foi. Ô, dirige mesmo no carro ai. Alguém dirige, alguém dirige. Meu Deus do céu, velho. Leva nós ir lá no hospital. Calma ai, calma ai mano. Você vai conseguir botar essa cadeira ai não pô. Essa cadeira não cabe dentro não mano. Tem que ser um carro maior ou tem que ir porra. Não dá não. Você não tem um carro maior lá, Tonhão? Você não tem um carro maior? Eu tenho, eu tenho. Traz ele aqui, trinca ai. Vem cá, vem cá. Busca lá, busca. Ah é, você não vai conseguir levar ele. Vem cá, vem cá. Espera ai, espera ai que eu vou pegar. Espera ai que eu vou pegar. Espera ai. Vai lá, vai lá rápido. Antes que ele ia morrer. Eu não quero correr não. Não quero correr não. Carai, velho. Tem que ir lá pegar o carro. Pegar aquela Ford F-350. Acho que dá. Puta que pariu. Levar o cara de cadeira em rosa pro hospital, velho. Agora. Não tem Samusha, velho. Não vem não, velho. Meu Deus. Cara, eu tava um... Eu ia dar uma bicuda na moto, cara. Do nada pegou no cara, velho. Que merda. Pô, aquele outro cara quebrou minha porta e não apareceu mais, velho. Deu sorte. Eu ouço sirene, mas não é... Não é Samusha, tá ligado? Essa aqui cabe, velho. F-350? Impossível que não vai caber, filho. Aí, chegando aqui pegar o cara. Vai na parte de trás ai, ó. Vem um na frente e vai na parte de trás. Vem um na frente. Aê, boa, 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 boa. Bora lá, bora lá. Vamos, vamos, vamos. Cabe ele voltando. Onde que é? O hospital? É aquele aqui de cima ou aqui embaixo? É o hospital de cima ou de baixo? Tá aqui, marquei no GPS, ó. De baixo, de baixo. Demorou, demorou. Marquei no GPS. Vamo, vamo. Que a vida dele já tá indo. Perdeu muito sangue. Vai, 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 vai. Volta pra ver. Pô, foi só um soco. Cuidado de perona ai, a cabeça tá doendo. Caralho, mano. Você nunca fez exercício não? Foi só um soco, mano. Pô, você tá muito forte. Acho que ele já tava meio demilitado. Que isso, irmão. Cuidado de perona ai. Olha uma cadeira ai, cuidado. Cuidado com a cadeira. O pessoal tá... Tá comprando a cadeira a roda, mano. Cadê a entrada do seu hospital, mano? Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. É nesse estacionamento ai. É ali, ali, ali. Eita porra. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Para, para, para. Atrás. Atrás. Não é ai, não. Meu Deus do céu. Desce ai e vai lá, mano. Para, para o carro. Tá, tá parado, porra. Caralho. Ele vai levar o cara lá, né? Caralho, o resgate do soldado... Sem nome. Tá que pariu, mano. Ô, o cara parece que é louco, tio. É aí, cara. É aí, ó. O cara fica aparecendo na frente na hora. Tomou um retão. Salvamos. No dia, Atonhão. Quer dizer, você salvou, né? Ah, sinal é vindo nas minhas costas, né, mano. O cara ali, vai. Sem querer eu dei uma porrada na cara dele. E o cara do carro lá, Atonhão, caralho. Ah, não viu o cara ainda, tio. Aí, irmão. Vamos levando a cadeira aqui agora. Tá sendo mesmo. Tem que levantar a cadeira. Levanta. Levanta as mãos. Reza, reza, reza. Aê, garota. Boa, aleluia. Vamos embora. Boa, garota. Vambora, vambora. Aí, quem tiver debilitado já aproveita que o doutor tá atendendo. Bora lá. Não, tá tranquilo. Tô em dia. Exercício todo dia. Vou deixar essa cadeira aí. O doutor cuida da cadeira. Vambora, vambora. Ai, ô. Vou levar vocês de volta lá. Rapaz, foi sorte, hein. Sorte da cadeirinha, que o Gordão tinha uma cadeirinha. Não sei da onde ele tirou a cadeira. Caralho. Tirou na pança, caralho. Olha, mano. Agora... Ô, Gordão. Tá um pouquinho pesado aí, mano. O carro não quer sair do lugar, não. Ih, vai ter que todo mundo sair, cara. Vamos empurrar o carro. Desce, desce, desce. Desce, desce. Caralho, Gordão. Entra aí, entra aí. Entra aí. Caralho. Olha o tamanho desse carro. Isso aqui é um carrão, hein, mano. Como é que vai quebrar? Olha lá. Ae, caralho. Ae, caralho. Tem um andar ali pra levantar o Gordão e foi. Caralho, Gordão. Que isso, mano. Ei, caralho. Eita, porra. O Gordão arrotou o carro, hein, caralho. Caralho. Caralho, Gordão. Tá mal, hein. Caralho, Gordão. Tá osso aí, tio. Mas não fiz nada. Tá na narica, Gordão. Agora o cara tem que pagar a X-Bacon pro Gordão aí, ó. Cadê meu carro que tava ali, velho? Ih, furtaram. Ah, não, mano. Aí tá de brincadeira, mano. Minha moto tá aí. Que isso, cara. Roubaram meu GTR também, caralho. Cadê meu GTR? Que isso. Aí lá vem meu GTR. Tá foda hoje. Porra, perdi a porta do carro. Roubaram meu GTR. Roubaram meu carro. E o carro? Não tem polícia. E aí, mano? Eu. Deixa eu ficar uma afastadeira com esse carilho aí. Não tem nenhuma autoridade nessa cidade? Vamos meter um Twitter todo mundo pro prefeito? Vambora. Vamos meter um Twitter. Cadê o prefeito? O prefeito aí? Acho que o prefeito é corrupto. Vamo fazer um... Como que chama mesmo? Vamo protestar. Vamo fechar essa rua aqui. É, vamo fazer um protesto, caralho. Nós fizemos a greve dos caminhoneiros. Nós tranquemos as duas entradas da praça. Com caminhão. Tem uma hashtag e não tem prefeito na cidade. Vamo pichar, caralho. Vamo pichar, não vai ter golfe. Vamo pichar, não vai ter golfe. Vamo pichar, não vai ter golfe. Ah, doido, tio. Eu vou tentar. Ah, minha moto tá aqui. Sua moto tá aí. Você falou que agora, caralho. Caralho, deu bom, caralho. Eu não, caralho. Fala aí, ô mascarada. O que cê tá querendo falar? Sobre negócios, caralho. Sobre a fazenda. Que que tem a fazenda, tio? A fazenda eu não gosto não. Vejo mais BBB, tio. Ah, foi legal. Você é louca. Não ouvi isso, caralho. A fazenda lá, caralho. A sua, caralho. Ah, que que tem, mano? Quer comprar ela? Cê quer comprar, tio. Mas não tá à venda. Vamos parar de comprar uma pra que não tá à venda, tio. Então, ia perguntar se tu vende ela pra mim, caralho. Depende, depende, irmão. Depende do valor. Valor. Que que cê tem em mente? Quanto do cobra no bagulho? Que que cê tem em mente? Vinte milhões. Vinte milhões. Ah, em mente eu só tenho fome, caralho. E tu? Não, em mente eu penso. Depois o gordo sou eu, né? É, caralho. Que que, quanto cê quer? Quanto é que cê quer? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Não, a fazenda é tua. Tudo que dá um preço aí. Eu sei, mas quanto é que tu tem em mente aí? Cê tá querendo gastar? No momento só tenho dois milhão. Aí não tem como, né, irmão. Dois milhão? Dois milhão não tem como. Eu recebi uma oferta de quatro. Comprou os porcos na fazenda. Então quanto? Eu recebi uma oferta de quatro milhão e não vendi, irmão. Caralho. É? Vou jogar dez milhão então. Quad cut. Por dez milhão cê vende a fazenda? Dez milhão nós conversa. Dez milhão nós conversa. Faço. Caralho, conversa. Dois milhão eu vou mandar você tomar naquele lugar daqui a pouco. Eu usei tu um cheeseburger e uma poca. É. Dois milhão cê vai comprar raçãozinha pras vacas lá. Falar nisso eu tenho que alimentar o Rodolfo. Cadê o Rodolfo? Oi, é você que é dona da fazenda lá? Você é de cabelo verde? Sou. Onde é que eu compro comida pra ele? É o Rodolfo. Ih, rapaz. Cê comprou um porco, irmão? Claro. Rodolfo, eu tô na fazenda. Tomei na fazenda. Que isso, rapaz. Não, mentira. Vem, Hex. Vem, Hex. Vem, Hex. Caralho, cara. Levo o cachorro na moto. Eu tenho que comprar comida. Onde é que eu compro comida? Pega, pega, pega. Ô, louco. Vai arrastar o cachorro ali atrás, rapaz. Ô, Tonhão, leva onde eu compro comida. Cê sabe? Rapaz, cê comprar comida pra esse bicho aí é ali na loja de armas, cara. Agora, por que eu não sei, irmão. Olha o grau só. Vai comprar bala pra botar na boca dele. É, mas é lá que eu achei que eu compro a ração. Tá, mano. Presta a moto, hein. Presta a moto. Deixa eu dar um... Ô, soltão. Vai quebrar minha moto, gordão. Caralho. Gostou um pouco em cima da moto, irmão. Vai quebrar a moto, hein. Ele é morto. Eu vou comprar comida. Já trago. Parece que ele ficou com um rabinho de porco, velho. Ih, caralho. Deu ruim. Gordão vai assar um porco, caralho. É, caralho. Eu vou lá, rapaziada. Tem que ir lá. Depois eu volto aí. Quanto que é a taxa lá pra tirar o leite lá? A taxa lá é vintão. Vintão, vintão. Ah, eu vou dar um papo pra vocês. Aí, como é que faz? Vou volar pra... Nossa, pode ser aqui mesmo. Deixa eu perguntar pra vocês aqui, mano. A parada do helicóptero, mano. Alguém tem ideia do que tem que fazer aqui? Eu tenho que ir na polícia? Já falei pra cê, Tonhão, caralho. O quê? Pra cê ter um helicóptero assim mesmo é... É suave, tá ligado? Eu acho que não precisa de carteira, não. Ah, é só lá comprar de boa, então. É, não precisa. Ah, pode crer. Então o bagulho é ter o dinheiro que acabou, então. Ah, porra. É, caralho. O cara é do Goku? Falou pra cêra do cara. Tem que ver no aplicativo da cidade as regras de aeronave lá, certo? Entendi, entendi, entendi. É. Não, a parada é mesmo pra... Tô ligado. Parada é mesmo pra fazer a segurança lá da fazenda, mas tá de boa. Pra dar uma verificada aí, porra. Caralho? Ô, seu Tonhão. Tá tão bom. Falei. Deita o like, tá dando a técnica de segurança aérea? Posso começar com cê ali depois? Depois, irmão. Um segundo aí. A parada é o seguinte, ó. Tô com um cartezinho ali, hein. Tô com um cartezinho querendo vender. Se tiver um valor bom, é nóis. Quantos? Quantos? 100 mil, 100 mil. 100 mil, ô Deus de cara. 100 mil pra vida, irmão. Caralho, cara. É mó emocionado, caralho. Calma aí, porra. Calma, caralho, calma. Deixa ele falar, caralho. Ó, amigão. Me ofereceram 500, mano. Calma aí, calma. Porra. Calma aí, velho. Ele diz aí que me ofereceram que eu vendo. Pelo amor de Deus. Não, é porque é o seguinte. Que que é esse cara? E aí, rapaz. Sai daí, cachorro. Sai daí, cachorro. Sai daí, cachorro. Sai daí, cachorro. Tá apontando arma por quê, mena? Acho que é o Batman, porra. Ó o cara apontando arma, caralho. Pô, rapaz, acha que é o Batman, velho. Tá apontando alguma coisa, tio. É louco, hein, rapaz. Tá um crime aí, os caras. Aqui, ó. Aqui, ó. É, tiozão. Tá maluco? Vai dar ruim isso aqui. Deixa eu sair desse lugar, mano. Ei, caralho. Não fala como é que cê tem queijo não, caralho. Não fala como é que cê tem queijo não, caralho. Não fala como é que cê tem queijo não, caralho. Tá aqui, ó, caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Senta em cima dessa porra aí. Ali, ó. Se, se, se cabeça de rolon aí. Senta aonde, caralho? Cadê o... Ó o meu já volto aí, a galera. Cabe, cabeça de rolon. Quem que falou isso aí? Quem que falou isso aí? Quem que falou isso aí? Calma aí, irmão. Eita, eita. Oxi. Ih, sujou aqui, hein. O que? O que? É a polícia a ver. O que? Cuidado aí, esse cachorro meio da rua aí, hein. Calma passar a atropelar aí, ó. Caralho, vai dar ruim ali, mano. Tá quase o servidor todo ali na porra da praça, mano. Cê viu? Cê vai começando do nada, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Aí cê vê aquelas live stream, tem 35 cabeças na praça. Tá doido, mano. Tô fazendo RP com o cara, nada em troza 1, nada a ver, tá ligado? Então, já para por ali. Vambora lá na... Na fazenda. Viu, o cara falou então... Então que a gente pode comprar o helicóptero, tá ligado? Não tem que tirar nada de carteira, essas paradas ou nada. Aí o cara tá querendo falar com ele. Ô, cê tá? Fala aí, irmão. Tô esqueci que cê ia falar. É, faz em gostar aqui, velho. O cara quer falar alguma coisa. Deixa ele falar aqui logo. Que a gente vai lá no helicóptero pra me tirar uma dúvida. Fala aí. Tá lá vendo esses dias lá na fazenda? Eu sou amigo do Thiago, lá da segurança, sabe? Sim, sei. Sou entrei pro exército agora. Entendi. É... Ele tava falando que tava com uma falta de segurança lá, que... Falou que o... General que trabalha lá na fazenda abriu uma empresa de segurança, não sei. Tô ligado. Se o senhor quer mais... Segurança lá, se desagrar... No momento não, irmão. Tô com um custo muito alto já de segurança lá, tá ligado? No momento eu não tô podendo contratar. Ele falou que ele tá sozinho lá, não chega mais segurança lá, não sei. Não, tem três seguranças já, irmão. Daqui a pouco eu vou ter que ganhar nada, tá ligado? Vou ficar só pagando segurança. E ganhar nada. Não, sim, sim. Entendo. É que o Thiago falou lá que tá... Que se não tá... O segurança que não tá entrando é a cidade, não sei. Mas é tranquilo. Se fizer alguém aí... Tranquilo. O cara tá pilotando em pé na moto aí, mano. Não entendi nada. O que que é isso aí? É... Fazer uma reza aqui pra ele. Ah, pode crer. Aí tá sem as mãos, né? Olha lá. Me passa o seu nome aí. Vou pegar o dinheiro lá do... Ah, sim. Do leite lá. Tá na taxa. Calma, é que esse cheiro de fumaça da cidade faz tossir. 7049-0121. Eu vou marcar o helicóptero aqui. Que a gente vai lá de novo. Eu quero só tirar uma dúvida que eu tenho 2 milhões, tá ligado? A gente já pode... Tranquilo. Pode enviar aí, irmão. Meu nome. Como que tá pra mandar aqui pro nome do telefone? Não tô conseguindo, não. Se o seu celular for o mesmo do meu, você tem que ir lá em um... Em um celularzinho, tá ligado? E vai em pagamento. Que porra é essa, mano? Tiro? Tiro pro tiro, eu acho, hein. Chegou aí? Chegou, chegou, irmão. Passa, passa a gente. É só RG aí, rapidão. Antes que esses caras voltem aí, pra dar trocação de tiro aí. Chega aqui perto aqui, irmão. Passa aqui na janela aqui. Demorou, demorou. Tá anotado aqui, irmão. É nóis, hein. Falou, valeu. É nóis. Uma semana lá. É. Quase que atropelou o cara. De boa. Esses caras tão se matando, né? Aqui na cidade não, porque não tem polícia. Quando não tem polícia na cidade, os caras só podem fazer PVP na favela. Então deve ser a favela. Não é que não. Ou pode ter sido acidente também. Igual eu ali sem querer dar uma porrada no cara. E aí, mano? Vai ficar me fechando? Caramba. Não, eu tenho que ainda achar meu GTR, cara. Como é que eu vou falar que eu pegar o meu GTR sendo que não tem polícia? Eu vou fazer queixo pra quem? Lógico que eu tô num RP aqui, mas meu GTR acho que não foi roubado. Foi... Ele sumiu, tá ligado? Porque eu caí de servidor, então ele deve ter sumido depois que sai de pé. Mas... O correto era ir na polícia, né? Fazendo uma queixa que meu carro sumiu e tal, mas não tem polícia. Aí não tem o que fazer, né, velho? Vamos dar só a última consultada aqui que eu não tô lembrado ali. Eu tenho 2 milhões. O que que dá pra gente pegar com 2? Porque aquele de 10 não dá pra pegar, não, velho. Aquele de 10 não vai ter como. Só se eu for vender a fazenda, tá ligado? Aí não vai fazer sentido, né? Comprar o Air e não tem a fazenda. Então não tem como, cara. Deixa meu carro aqui. Essa porcaria não abre. Última vez que eu vim aqui, eu vim com meu cachorro, né? Vem ninguém atrás, não, né? Deixa eu só verificar aqui. Visualizar carro. É o de... 2 milhões, né? Cadê o... Isso aqui é 3 milhões e pouco. 4... 8... 2 milhões, esse. 1 milhão e 650. Tá. Então é esse aqui. Cadê esse? Hum... Isso aqui não vai dar pra nós, velho. Isso aqui não dá. E esse aqui? Ó... Esse aqui? Meu Deus do céu, velho. Ficar tomando conta lá da... Lá do... Da fazenda com isso aqui, velho. Meu Deus. Isso não vai dar muito certo não, cara. Essa porcaria aqui é 1 milhão e 650 mil, velho. Nossa senhora. E o que vocês acham? Pegar isso aqui? Deixa nos comentários aí, mano. É o que dá com o nosso dinheiro. Não dá pra pegar o outro. A não ser o de 3. Deixa eu ver o de 3. Não. 3 não dá. Isso aqui não dá pra gente pegar. Só pra descartar logo. Ou 4, né? Seria certo esse aqui. 4 milhões, ó. Pequenininho, tá ligado? Que é pro básico. É só pra poder ficar olhando lá de cima, cara. Esse aqui também é 4. Não, mas esse aqui não coisa. Ou vai ser esse aqui. A gente junta. Pegar 4. Vai demorar mais. Lógico. Vai juntar 4. Mais 2 milhões. Ou o que eu posso fazer? É tentar achar um cara pra investir na fazenda, tá ligado? Ele comprar uma parte da fazenda e eu cobrar 2 milhões dele. Aí dá pra gente ficar com 4, hein? Hummm. Tive a ideia de boa aqui agora, hein? Eu acho top, hein? Essa é o de 4 milhões. Aí de 4 milhões a gente vai e tenta dividir com o cara, hein? A fazenda. E aí, o que vocês acham? Deixa nos comentários, mano. Acho que essa ideia é boa, hein? De tentar trazer tipo um investidor, tá ligado? Eu já tive aqui na fazenda, só que o cara subiu, tá ligado? Investiu e vazou. Então eu quero trazer um investidor alto e eu acho que eu já sei quem é que eu vou convidar. Provavelmente é o ex-dono da fazenda. Eu posso tentar conversar ele, tá ligado? De pegar ali uma parte. Então a gente pode conversar, tá ligado? Pra ver o que ele quer, tá ligado? Então acho que eu vou fazer isso, hein? Deixa nos comentários se a ideia foi boa. Acho que foi boa, hein? Veio do nada essa aqui. Essa veio do nada, tio. Então deixa o like, compartilha, valeu, falou e decide se a gente pega o de 4 milhões ou o de 1 milhão e 650. Só que o de 4 milhões a gente vai ter que vender a metade da fazenda pro cara, demorou? Então valeu, falou e olha só isso aqui, hein? Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto